Música Atenção ao arquiteto, o outro organismo, a enxergar de parede no fundo, por favor. Professor, por favor. Professor, por favor. Professor, por favor. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver.